A maternidade é realmente uma benção, mas também um desafio. Dificilmente alguma mãe não ouviu uma conversa do estilo está na hora de dar um suquinho, bebê também sente sede, está mamando até agora, ele já fez mais de dois anos e ainda está sendo amamentado, mas sente fome, precisa de algum complemento. Fora aquelas mães que também sabem daquela velha máxima que muitas vezes se ouve por aí. Leite de mãe não é suficiente porque o teu leite é fraco, porque ele está precisando mamar mais. Essa choradeira toda aí só pode ser fome. Acho que um dos maiores desafios hoje em dia é acompanhar a ciência no que diz respeito às orientações de alimentação, principalmente para bebês. A gente nunca tem muita certeza sobre os períodos adequados e o tempo que de fato se deve ter a livre amamentação, a inclusão de outros alimentos e algumas didáticas que cada ano se fortalecem e se renovam à medida que os estudos dentro da ciência da saúde avançam. Hoje nós reunimos algumas mães aqui e uma especialista em nutrição infantil para tirar algumas dúvidas e saber até que ponto rola essa história de vamos mamar até dois anos, vamos mamar um pouco menos, qual é o momento de dar o chazinho ou qualquer outro alimento que complemente a amamentação, já que o leite materno é de fato o alimento mais completo e mais indicado sempre para a primeira fase da infância. Ao meu lado direito está então a Bianca Casarotto, que é a nutricionista, que vai nos dar um parâmetro mais ou menos, né Bianca, de como as coisas começam a partir do momento que o bebê chega aos seis meses, que é a primeira orientação de iniciar a complementação alimentar, né? E deixando claro também, né Bianca, que fome é instintivo, mas a alimentação precisa ser doutrinada, educada e exercitada, é isso mesmo? Exatamente, a gente precisa entender que essa questão da maternidade como algo instintivo, intuitivo, nem sempre se aplica para todas as questões, especialmente no que diz respeito à alimentação. Nós precisamos entender que o ato de se alimentar é um ato aprendido e ensinado e esse período dos seis meses é o período em que a criança vai ter maturidade fisiológica para começar a receber alimentos que não o leite materno ou a fórmula infantil. Gurias, assim, experiências. A gente vai falar um pouco com essas mães, inclusive tem um bebê aqui que ainda está mamando, para saber como é que foi essa trajetória, essa transição que acontece desde o início, desde o nascimento, até essa fase em que eles já começam a ter a introdução alimentar. A Suziane Dias tem dois filhos já e passou, já tem uma experiência de mais tempo, né Suzy, com o Conrado e com a Mariana. Como que tu fizeste, assim, qual era a orientação que tu tinhas quando teve eles bebezinhos, qual foi a experiência e de que forma tu conduziu essa transição da amamentação para a inclusão de alimentos? O Conrado nasceu há 13 anos atrás. A nossa realidade de informação era um pouco diferente. Nós ainda não estávamos vivendo esse boom tecnológico, então a gente tinha muitas informações, nós tínhamos muito conhecimento, mas ainda não tanto quanto hoje. Eu, na verdade, sou um pouquinho contra o que acontece hoje, assim, essa meio escravidão que está acontecendo, de que é necessário que seja o aleitamento materno que tenha. Acho que existem características em cada grupo familiar e necessidades também de cada grupo familiar, além, é claro, das dificuldades impostas pelas questões de saúde. Eu não pude amamentar nenhum filho. Então, eu sou uma mãe que não teve essa visão, não tive essa condição, mas tenho certeza que fiz o melhor possível por cada um deles, né? Alimentei da melhor forma possível cada um. Bianca, o que acontece quando a mãe não pode amamentar? Qual é a orientação que se tem hoje? O que há de mais atualizado no sentido de orientação para aquela mãe que não consegue amamentar no peito? Bom, existem muitos fatores que impedem as mulheres de amamentar, né? A gente sabe que o leite materno é o padrão ouro de alimentação nos primeiros seis meses de vida de forma exclusiva, mas a gente sabe que em alguns casos isso não é real, isso não é possível. Então, é a partir daí que entram as fórmulas infantis, que são alimentos específicos para crianças menores de seis meses e até dois anos a gente tem fórmulas infantis específicas. Os nutrientes e a composição das fórmulas infantis, ele chega muito próximo à composição do leite materno, à exceção das imunoglobulinas, que são as proteínas ligadas à questão imunológica, do reforço imunológico que passa da mãe para o bebê, né? Pelo leite materno. Essa é basicamente, dentre outros fatores, né? De sabores dos alimentos que a mãe consome, aromas dos alimentos que as mães consomem, que não vai ter na fórmula infantil, mas a fórmula é o alimento mais próximo ao leite materno. Certo. Agora a gente tem ali, então, a Thaís dando mamar para o bebê, ainda pequenininho, né, Thaís? Ele é teu primeiro filho? Primeiro. E como é que está sendo esse processo de amamentação? O Henrique, quando nasceu, até 26 dias eu consegui manter a amamentação exclusiva materno. Aí, por fatores externos, ele acabou tendo internações nesse meio tempo. E aí, por um pouco de problemas de nervosismo e tudo mais, e até um pouco de falta de orientação, eu acabei introduzindo o complemento em fórmula. Hoje eu já consegui eliminar boa parte desse complemento. Tem dias que eu não preciso, mas eu ainda assim conto com isso para poder garantir toda a alimentação dele. É preciso sempre mesmo um complemento, Bianca, como no caso da Thaís tem relatado? Não. Como a Thaís falou, né, um pouco de falta de orientação. O que que acontece? Assim como a questão do ato de se alimentar, o aleitamento também, né, ele é enfeitado, ele é exaltado pela riqueza do leite materno por si só. Mas também não é algo intuitivo, né, a gente precisa entender e explicar, conscientizar essas mães de que é um processo que, muitas vezes, se a pega não for correta do bebê, vai doer, vai ser desconfortável. E essas mulheres, elas precisam de uma rede de apoio, que é o que eu costumo falar, né, não é só ela e o bebê. Tem o companheiro, tem os avós, existe toda uma rede de apoio ao redor dessa mãe que amamenta, que precisa incentivar e acreditar que o aleitamento materno, ele é possível, ele é possível de forma exclusiva, mas que se a mãe estiver desconfortável, é um momento de reavaliar, né. Então, a pega pode estar correta, ela pode estar com o seio machucado, pode estar com uma fissura ou com um princípio de mastite, que são problemas decorrentes de uma pega incorreta, né. Então, tudo isso tem que ser avaliado e existem profissionais, as consultoras em amamentação, as nutricionistas materno-infantis, enfermeiras, né, preparadas para passar essas orientações e isso precisa ser explicado durante a gestação, né. A gente só diz assim, tem que amamentar, tem que amamentar, tem que amamentar, mas como vai ser esse processo? E se não der tudo certo? Sim, sim, sim. E é importante deixar claro que essas referências que a Bianca faz sobre os profissionais, eles são disponíveis também na rede pública. Algumas pessoas acreditam que esse suporte técnico de médicos, enfermeiros e profissionais em saúde demandam sempre investimento. A rede pública dispõe desse tipo de suporte, né, Bianca. Inclusive, durante o pré-natal, algumas unidades de saúde, tem os grupos de gestantes aqui em Cachoeira do Sul, nós temos um grupo de gestantes que funciona junto ao Hospital de Caridade e Beneficência. Periodicamente existem cursos de treinamento e preparação para essas mães que vão iniciar essa jornada. Aqui a Daiane já com um ursinho no colo. Como é que foi a tua experiência nesse início de transição amamentando e cuidando do teu bebê? É, o Miguel, ele nasceu de 34 semanas, então ele não teve o aleitamento exclusivamente só do peito, né? O meu primeiro bebê, que tem 5 anos agora, ele foi só exclusivo o peito. Então, já o segundo bebê foi um pouquinho diferente a introdução, né? Ele teve que ter complemento já desde o hospital, que a gente teve internado lá um tempinho. E aí, após a saída, eu acabei deixando o complemento, porque eu me senti um pouco mais livre. Não dessa demanda de não ser só o peito, né? Para mim poder sair, para mim poder ter o meu tempo livre também e conseguir deixar ele com outras pessoas, eu decidi continuar com a fórmula, não só ser exclusivamente do peito. E tem sido até hoje. Hoje, sim, ele tem mais fixação só no peito, né? Ele não tem só o complemento durante o dia, mas ele ainda complementa, sim. Algumas mães se sentem aprisionadas pelo horário, aquela questão de mamar de 3 em 3 horas. Foi uma experiência que eu vivi com os meus filhos, eles mamavam como reloginho de 3 em 3 horas. Então, tem que ter aquela disponibilidade permanente, né? Optar por um complemento, até para ter um pouco mais de autonomia, é uma opção saudável? Na verdade, eu costumo dizer que cada gestação é uma gestação, cada parto é um parto e cada bebê se comporta de uma maneira diferente, né? Então, a gente tem bebês que mamam de 3 em 3 horas, tem bebês que vão querer aplicar livre demanda que a gente fala de fato, assim. Eles vão mamar de 30 em 30 minutos, de 1 em 1 hora, né? Então, isso tudo precisa ser avaliado. No caso da opção pelo complemento, é preciso fazer um cálculo de quantas mamadeiras, a dosagem da fórmula infantil que vai ser diluída. Precisa de um preparo e um cálculo nutricional para que a gente não diminua a quantidade que ele precisa, não ofereça menos do que ele necessita e também para que essa criança não seja super alimentada, né? A gente vem de uma cultura que comer bem é comer muito, né? Então, a gente precisa desmistificar isso e isso se aplica às fórmulas infantis também. A diluição precisa ser correta, não precisa ser bem engrossado, né? Aquela cultura dos nossos avós, do mamar engrossado, deixar bem forte, para ficar bem alimentado e dormir por mais horas, né? Então, isso tudo acaba impactando na questão da sensibilidade dessa criança a ter essa noção de saciedade ou não. A questão da fórmula infantil como opção é o que eu sempre digo, quem tem que tomar essa decisão são os pais, né? Os pais acham que dentro da rotina deles, dentro do contexto deles, o aleitamento exclusivo não se aplica, vai ser difícil. Bom, é uma opção do casal, né? Eu como profissional da saúde que trabalho nessa área, eu preciso sempre incentivar o aleitamento materno exclusivo e tentar diminuir o máximo possível esses complementos. Existem muitos mitos relacionados à alimentação da mãe e o leite materno, né? A gente sabe que quanto mais variada a alimentação da mãe, mais nutritivo vai ser esse leite materno, com certeza. E cada dia esse bebê vai receber um sabor, um leite com sabor diferente. Aí vocês imaginem vocês tomando todos os dias o mesmo sabor, a mesma comida, né? A gente acaba tendo essa monotonia alimentar em relação aos sabores. Então, em relação ao leite materno, acontece da mesma forma. O que a gente precisa avaliar é que não existe alimento contraindicado em caso de aleitamento materno. O que acontece é que determinadas substâncias, quando consumidas em excesso, elas podem passar em excesso também para o leite materno e aí essa criança vai ter alguma reação. Então, por exemplo, mães que são viciadas em chimarrão e café. Então, normalmente a cafeína, que é uma substância que passa com facilidade para o leite materno, ela se concentra mais e a criança tende a ficar muito agitada, ter dificuldade de dormir, né? Uma questão também que é um mito que a gente precisa desmistificar o quanto antes é em relação à cerveja preta. Ah, sim, sim. Que antigamente diziam que quanto mais cerveja preta tomar, se ajudava na produção de leite, exatamente. Que era um alimento que aumentava a produção de leite, né? O que que acontece? O álcool, ele é uma substância que passa para o leite materno, isso é comprovado. E o que que acontece? A criança que ingere pequenas dosagens de álcool, ela pode ter efeitos a nível neurológico na fase escolar. Então, ela pode ter algum problema de déficit de atenção ou algum déficit de aprendizagem em função de ter recebido precocemente o álcool através do leite materno. Então, não existe alimentos contraindicados. O que a gente precisa avaliar é, observa o bebê se ele teve alguma reação a algo que vocês comeram em excesso. Aí, sim, suspende ou diminui a quantidade, mas tirando bebidas alcoólicas, o resto...